Festival do Vaqueiro 2022, Chaves, aqui ao nosso lado, o homem das estrelas, Raiba Lieta. Agradecer em nome do prefeito, pastor Zequinha, da secretária de cultura, Rosa Mourinho, e da coordenadora, Charlene Midonça. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho, e é mais um ano que eu conto, que eu estou aqui no Festival do Vaqueiro, mostrando meu trabalho e meu talento, e parabéns para a moça que ganhou merecidamente. Obrigado, Sergente. Dizer para nós qual é o próximo que você vai estar envolvido. Pérola Negra em Macapá, com certeza. Aonde eu vou ter a escolha da mulher negra mais linda do estado do Macapá. Qual é a data? Data e local, já tem? Primeiro final de semana na Boêmia, Júnior Aquino. A Dani Lee, no Festival do Vaqueiro 2022. Daqui a pouquinho já vamos estar no palco fazendo um show para vocês. Arte TV, um grande abraço. E já já, hein, a gente vai estar no palco aqui no Festival do Vaqueiro. Qual é o tempo mais ou menos de show de vocês? Uma hora de show, uma hora. Depois do Festival do Vaqueiro, qual será o próximo? Festival do Camarão, Festival do São Tiago, dentre outros. Música O amor de meu coração Me descai Procurando por tudo pode Sancionou o meu espaço Não te aborriu Porque não mais forte A puxa Você não fala Eu não me abenço Eu não me abenço Eu não me abenço Porque não me abenço Você sabe que é mentira Eu tenho a palavra Porque não me abenço E aí o Bob Fly fazendo as fotos As selfies Ele é humorista Apresentador DJ Tem um canal no Youtube Canal Pavolagem Que estava no Festival do Vaqueiro Do Pescador Acompanhando esses melhores momentos Aqui conosco no programa Arte TV Que deu um grande público No Festival do Vaqueiro Humorista Vereador DJ também Humorista Vereador Apresentador Garoto de programa Garoto de programa De TV e de internet Bob Fly Valeu mano Muito bacana É da Arte TV Forte abraço Parabéns Obrigado Por esse evento aqui Importantíssimo E onde tem movimento cultural Paraense Eu vou estar lá Mano Primeira vez Aqui em Chaves Primeira vez Me apaixonei Galera Muito animada O clima da cidade É muito bacana Eu gostei muito É um evento maravilhoso Conhece Macapá Macapá eu fiz 6 vezes Macapá eu acho que é Pestocota e invadiu o terreno Eu amo Macapá Obrigado Tens o canal no Youtube Não tem? Canal Babulas no Youtube No Instagram Bob Fly No Facebook Bob Fly Doge Valeu Valeu Bob Fly Obrigado No Festival do Vaqueiro E do Pescador O alô para a mulherada O alô para a mulherada Bonitona aqui De Chaves E também do Amapá Diga lá Mano Chaves Só tem mulher bonita Amapá Só é mulher pacotuda Caralho Ai 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 Vai lá Amapá Eu amo Amapá Mano Valeu E o Afuá E o Afuá Vai estar o Festival do Camarão Eu vou no Afuá em setembro Tá marcado já viu Não vai agora no Festival do Camarão Pois é em setembro Não não É semana que vem A partir do dia 28 de julho A minha chega é setembro no Afuá E agora o Arte TV vai dar o giro Vem com a gente Dar o giro por dentro do Da sede do Festival do Vaqueiro E do Pescador de Chaves Pra você ver quem tá nessa festa Pessoa que é curioso Olha aí o pessoal Aí a agitação Do Bob Fly Comandando a galera Aí Correto E um público Que realmente foi bem satisfatório Correto Muita gente Aí A nossa primeira vez Se eu não tô enganado Foi em 2014 Primeira vez Onde gravamos A festividade de Santo Antônio E seguindo fora Aí Essa é dos bons tempos Da Praça Azaguri Muita gente bonita Muita mulher bonita Curtindo Aproveitando a vida E tudo aí em clima De família De família Família Que não deixa de ir Ao primeiro dia Do Festival do Vaqueiro O primeiro e o segundo dia É no ginásio de esportes O terceiro e o quarto dia Já é ao ar livre Com palco montado Na orla de Chaves Você vai ver Mais adiante Ainda No especial Do programa Arte TV No Festival Do Vaqueiro E do Pescador Com uma vasta Programação cultural A escolha Do peixe De maior tamanho O maior pesado A corrida De cavalo O rodeio A vaquejada A escolha da rainha As apresentações Dos artistas Da Prata da Casa Muitos do Pará Do Amapá também Como a Dani Lee Que é do Amapá E eu tive Anteriormente Eu tive A oportunidade De entrevistar Ela também Esse é o programa Arte TV Exibido todos os dias Aqui pelo canal Youtube No Arte TV Macapá Facebook Instagram Sérgio Lacerda Sérgio Lacerda Sérgio Lacerda Sérgio Lacerda A mensagem Do mal É o que eu tô Deve Tudo o mesmo O que eu sei Que me importa Se Você segue Segue sendo O quê? É o maior Lacerda Lacerda Eu quero aqui Ai, oh, saudade Recursivo em coisas vazias Não tive coragem Por que você tem que me invadir saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os fogos pra beber Me dá embalagem, bebê Beber é como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te abraçar Se essa noite eu te ligar Diz aí Se acaso de outro cara Te casou com o outro alguém Pra guiar o fim Pra guiar o fim De o seu lar e nascerou E aqui é o nosso amigo Caetano Silva Caetano Silva O Belaí tá aqui em Chaves? Não, tá em Macapá Mas nós estamos lá no programa Bronca no Rádio Apresentando eu, Pimentel Júnior Devido ao Belaí Vim candidato, pré-candidato Ah, tá, tá Entendi Deixa eu perguntar Acabou de chegar aqui em Chaves? Acabamos de chegar e... Vai ficar até o último dia? Não, vamos ficar até amanhã aqui Se Deus quiser Só até amanhã? É Não vamos ficar até domingo? Não, não, não Vão depois pra Afoá, Festival do Camarão? É, vamos pra... É... Que já foi prefeito aí De Chaves Do município de Chaves Isto é Arte TV E aqui ao nosso lado tá o Joaquim Andrade Olha aí o Joaquim Andrade Que tá... Que é vaqueirão aqui do Marajó E tá nos aguardes aí da corrida de rabeta, né? Isso é verdade, isso é verdade Aqui, registrar aqui a família LL para o Arte TV de Macapá, internet Aqui é o jovem Mário Mário, tudo bom Mário? Tudo bom Sempre no festival, sempre no festival do vaqueiro Aqui, quem é quem aqui? Quem é quem a galera aqui? Aqui é minha esposa Quem é a esposa? Chama aí Aqui é a esposa e a dona... Neia Curtindo Chaves, sempre vem Eu sou o Chaves É a Chaves Amo a minha terra Terra maravilhosa Tá Aí vai tá... Qual é o próximo... Qual é o próximo que você vai? Festival do Camarão, claro Festival do Camarão Vai na festa de Santiago de Mazagão? Não vamos, infelizmente Por que, rapaz? Porque nós vamos pra voar Vamos estar aí a voar Ah, mas olha Camarão... O festival do Mazagão Dá pra ir segundo O ponto principal do festival do Camarão É nessa segunda Perdão Do festival É da festa de Santiago de Mazagão Segunda Nas viagens que faço Com essas paisagens La festa de Santiago de Mazagão Começa A casa de Santiago de Mazagão